Não vá, não vá, veja dizer o é Doa do mar, tem canoa, pra não morrer na maré Doa do mar, tem canoa, pra não morrer na maré Não vá, não vá, veja dizer como é Não vá, não vá, veja dizer o é Doa do mar, tem canoa, pra não morrer na maré Não vá, não vá, pois se andei, o senhor não cai afora Eu cheguei agora, cheguei pra padear Pois se andei, o senhor não vá agora Eu cheguei agora, cheguei pra padear Comprei um pago do cigarro americano Se não morro, vá quanto, tô lá do que eu Pois se andei, o senhor não vai agora Eu cheguei agora, cheguei pra padear Comprei um pago do cigarro americano Se não morro, vá quanto, tô lá do que o vento dá Comprei um pago do cigarro americano Se não morro, vá quanto, tô lá do que o vento Comprei um pago do cigarro americano Se não morro, vá quanto, tô lá do que o vento dá Comprei um pago do cigarro americano Se não morro, vá quanto, tô lá do que o vento dá Comprei um pago do cigarro americano Se não morro, vá quanto, tô lá do que o vento dá Se não morro, vá quanto, tô lá do que o vento dá Comprei um pago do cigarro americano Se não morro, vá quanto, tô lá do que o vento dá Comprei um pago do cigarro americano Se não morro, vá quanto, tô lá do que o vento dá Comprei um pago do cigarro americano Música Música Música